Pô cara, cadê a porra do tronco aí, tá? Tá, 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 apressado? Tá oriçado. Ué? E que foi, meu filho? Vamo lá, hein. No Dibone? Pô, agora no aeroporto. Porra, na moral, eu, 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 eu não comecei nenhuma vez atirando. É, a gente que é o primeiro da sessão lá, nunca começa, só os quentos depois. Entendi. Eita! Moleque, tomei um certeiro aqui, mouco. Melhor que o nome de Boni. Corre, piranha, corre! Ó, a gente tá meio fudido, hein. Ah, merda. Isso, vamos pegar esse... Ah, droga. Vamo lá, vamo lá, a gente tem que matar, hein. Tá atirando pro alto, tá com medo? Delatão, toma. Tá querendo assustar? Eu tô no Delatão também. Tomou um dano. Se você não quer... Ó, o Nodibone, ó, o Nodibone, tá por aí? Acertou. Olha, tem uma bonita no Delatão. O Delatão tá no nosso. O Nodibone 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 tá no nosso. Caraca, você tem uma de três nesse... Nossa. A gente podia fazer um esporte, aí a gente vai... Não, só de três. É... E ir correndo e jogar, porque ele joga, tipo, do outro lado do mundo, se você conseguir fazer assim. Vê se acerta. É melhor que o Joggy explode a bomba no ar e... Nossa, tá com... Ah... Eu vou matar. De novo? Eu vou matar. Matei, matei, matei. Ah, viado! O veio explodiu depois. Pelo menos você matou um, agora eu matei o outro, meio duro depois. Nodibone. Acho que você é a tampa do meu brioco, hein? Que isso, rapaz? Gostei de ouvir isso. Já dá pra ver o choro daqui, ó. Já tô tentando bater. Eu vou ficar aqui, ó. Nossa, errou miseravelmente. Nossa, eu mordei meu lábio. Fudeu, mano. Caralho, David Jones. Morre! Caralho, esse Geão Michel... Ele não morre! Geão Michel? X-Geão! Ah, rapaz! Ah, tem que ter chegado a surpresa, mas o Doctor... Não ligado. Eu tava ligado, exatamente. Que metrido. Nossa, os caras foram carinhendo, ó. Puta vida. Toma. É, não deu. Slide. É nóis. Terminou com o mesmo HP, eu tô falando que tu é a tampa do meu brioco. Opa. Big Black Cock. Eu sei que o David Jones queria que você fosse a tampa do brioco dele, Doc, mas... Todos querem, eu acho. Opa. Ele já tem a dele, já. Não entendi. É uma tampa de vinho. Ué, uma rola... SÉ DESGRAÇA! Ah, cara. Que babaca, ele ficou roçando o meu carro pra eu não conseguir avançar pra cima de você, ou algum idiota. Esse que é... Essa é a tampa do seu brioco. Viu, Big? Fica aqui. Não, voltar, mas volta, 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 volta. Matei dois. Ah, mano. Vamos lá, de barro! Vamos lá, de barro! Vamos lá, de barro! Corre, é, te matei. Terrorists win! Vamos lá, cadê o... Esse já é Michel? Não morre... Ah, morreu. Aí, bravo. Isso é difícil aí pra tu, hein. Vou te adiantar, vai. Vai. Caraca. Sai! Nossa, Tereza. Ih, ataque suicida da... Ataque suicida, moleque. Ataque suicida. Ó, o Node Bonny me matou. O ataque suicida dá muito dano. É. O Johnny e o Node Bonny agora. É, sou eu e o Node Bonny. New beat. New beat? The beat? Cara, eu acho que o Node Bonny tá parado. Puta merda. Here we go! Nossa. Nossa, foi de três dedos, hein. Foi. Ó, mas já dei um danuzinho no Node Bonny. Ó, ela vem acima do Deadly. Deadly tá sozinho, ó. Ih, travou ele. Ah, minha tela ficou preta, puta que pariu. Aí sim. Ah, não tá mais preta? Não, só eu. É pra sempre que fica preta, né, filha da puta. Manda nudes. Pode mandar aí, ó. Quem tiver assistindo o vídeo aí, né, que tá no mistério. Que nem o de Brau do Lemus. Pô, eles tão favoráveis, hein, ô, maldito. Tão, demais. Caralho, filha da puta, voltou essa merda? É a maldição. Mano, nossa, eu atropelei o carro do cara, moleque. Não atirei, não. Passei por cima, filha. Não consegue, né? Filha da puta. Mataram, mataram. Ah, eu não acertei, mataram. Agora, colhei aqui no fundo o Davy Jones. Tão vendo, Alicia. Toma, Davy Jones. Toma, Davy Jones. Ah, Davy Jones. Corre, 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 corre. Ah, Davy Jones. Ah, Davy Jones. Ah, Davy Jones. Dislike. Eu vou dar o role aqui, já vou dar o de Brau do Alves aqui. Nossa, aqui eu vou tomar. Ah, não. Eu vou no buraquinho mesmo. É de Brau do Lemus. Tô falando de Brau do Alves. É, tá, isso é buco. Putz. Eita, matei, puta que pariu. Aproveita que eles estão indo para a esquerda. Aproveite, menino negro. Ai, caralho. Ih, esses caras são mão de tanque, Flogs. Os caras aqui estão... Ah, não tomaram um dano ainda. Porra. Precida, Davy Jones. Não consigo fazer nada com esse diabo aqui. Aff, velho. Eu achei que era o genio encheu. Ah, acertei. Eita, matei, mas acertei também. Ah, filhado. Acertou, miserável. Toma. Ui, acertei a bomba do... Toma, 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 toma. Filha de puta que pariu e matei sem querer de novo. Será que tá foda isso aqui? Matou no de Boni, ferrou. G17. Nossa, tomei, velho. Ele é muito bom, esse G17, pô. G17. É muito bom? Vamos ver se ele é muito bom. Toma, G17. Filha da puta! Que merda, hein? Ibrau do Malvadeiro. Geral secou lá mesmo. Ah, não. Seis segundos, seis segundos. Ó, vamos matar, vamos matar. Moleque, eu dei muito dano nele agora, mas não deu. Caralho, moleque. O cara quase foi, hein? Morreu? É. O cara quase foi. Ah, perdi. Caraca, velho. Jogo perdedor, cara. Quase foi, mané. O cara tomou um dano violento ali, hein? Quase foi. É, mano. É, mano. O cara foi. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma